Fala aí turma, boa noite, um abraço, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Hoje por aqui, dois peixes que vêm em mãos, né? Peixes aí do nosso amigo Capitão Caverna, é o do Capitão Caverna, e do seu filho Caverninha. Os dois radinhos é pra fazer a manutenção, assim, alinhamento, fazer... Enfim, aquilo que o Jotinha sempre faz aqui, tá? São dois VR-9000, dois PTT, porém eu vou usar só um. Um aqui veio até com rabicho, né? Suporte, veio completo. E nós vamos alinhar os rados novamente. Esse rádio aqui eu já fiz pra ele, já tem mais de... Acho que tem mais de cinco anos, hein? Esse daqui. Personalizado aqui. Rádios vieram em mãos. Então vamos ver como é que tá os rádios. Já faz tempo, hein? Capitão Caverna só faz serviço com a gente, hein? Se tiver que fazer revisãozinho, alguma coisa, ele manda pra cá. Manda o Brasil todo e manda pra nós. Valeu, obrigado aí a consideração. Tá bom, Capitão, é nóis. Sim, senhor? Ó. Tá bom, Capitão, é nóis, né, rapaz? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá no TX. Ó. Passa aqui pro Lex Telco. Alô. 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 A rádio ainda tá. Oi. Só os retornos que estão meio mastigados aqui. Oi. 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 Tô tudo lá com frequência certinha. Alô. 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 33 watts. Ó. A dívida tá até hoje fungando, hein, Capitão Caverna. Só fazer uma conferênciazinha nele. Pelo jeito, né, só mesmo rever. Se tem alguma coisa ali. Agora esse é o do teu menino, né. Vamos ver como é que ele tá. Fazer a limpeza, igual você falou. Rapaz. Aí esse aqui já apresenta falha. Deixa eu ver se dá pra ver da câmera aqui. Dá, né. Vamos trazer mais perto. Aqui, ó. Ele apresenta falha no display. Tá. Tá fora da sintonia. Canal 5, 27, 0, 15. Mais 10 tatuando. Tá fora. É esse aqui. Tem que fazer uma revisão legal nele. Tá vendo? Não. Não acende a frente. Vamos ver se ele tem potência. Tem potência normal. Vamos ver se tem retorno. Oi. 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 O eco não repete. Oi. Foi feito antes de ir na marca aqui. Oi. A bailarina não tá subindo, tá. Deve tá travada. Oi. 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 De jeito nenhum. Potência tem. Tá bom? Não repete. O eco, ó. Oi. 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 Não tem a função repetidora. O lugar nenhum. Oi. Oi. Eu vou começar por esse aqui que tá mais difícil, né? Vamos abrir. Vamos ver como é que tá a situação interna desse VR-9000. Pois é, Capitão. Aquele rádio ali, tá bem dizer, quase do mesmo jeito que saiu daqui, né? Exceto o retorno ali, que eu notei ali, que o retorno de banda não tá, né? Às vezes deve ter fechado o trimpote ou soltado alguma, botando dois parafusos aqui atrás. Vamos ver o rádio do caverninha. Bem poeirado, né? O rádio já foi feito algumas manutenções esquisitas. Dá uma olhada. Transistor aqui é pular de baixo, um preguiçoso que mexeu aqui, em vez de colocar ele pular de baixo certinho, colocou ele pular de cima. O retorno tá uma maravilha, né? Essas gambiarras de fio aqui tá lindo também. Olha aqui na placa de eco, tem um bom pra machucar a mão do técnico aqui, cola derretida. Ele tem até um inverter aqui, mas todo gambiarrado com fita isolante. Eu vou dar uma olhada, a gente consegue pôr isso aqui pra funcionar. Não prometo nada, né? Normalmente essas frentes aqui é meio complicadas. Mas vamos ver o que que nós faz aí. Valeu? Vamos fazer a manutenção e depois nós voltamos aí. Situação do rádio, né? Vamos pegar o celular aqui. Aí. Bem sujo. Vai lá. E o ponteirinho do VU aí que tá travado aí, né? Não sei se tá travado, se tá queimado. Acredito que não. Pode ser que esteja só travado. Vamos ver então. Depois nós voltamos com esse equipamento funcionando. E aí, turma. Com o rádio de caverninha já aberto aqui, a gente tá verificando o ponteirinho porque que ele não vai, tá? E eu vi aqui, ó. Só de ver aqui, já tá sem o plástico aqui em cima aqui, já o adesivo, né? A fita adesiva. E pra poder aliviar, tá vendo? Ó. Poder aliviar a pressão do parafuso. Tá? Já tá aliviado aí. Mas só que ele não vai. Por quê? Eu acho que quem mexeu já tentou soltar ele. Mas soltou demais e o eixo saiu fora de órbita, né? Então, agora ele tá solto. Olha lá. Desceu o ponteirinho, ó. Ele tá solto, ó. O motorzinho, né? Tá solto de lá de dentro. Eu vou tentar abrir e colocar ele pra funcionar de novo, né? Eu vou ter que tirar o... Olha, ele tá colado. Vou tirar o VU. Olha lá. Você vê aqui que, ó. Ó. Dando TX aqui, ó. Lá tá a potência, ó. Só que negativo dele pra frente, pra trás, olha lá. Ó. Tá dando uma queda de tensão também no equipamento, né? Depois pegar o pincel, dar uma limpadinha tudo aqui certinho. Pegar um alquinho, desbacterizar e já limpar também, ó. Pode ver, ó. 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 Dando TX. Negativo. Vamos ver se a gente dá conta de restaurar, recondicionar esse VUzinho. Até porque eu não tenho outro aqui pra colocar no nocauque. Mas vamos tentar ajeitar isso aqui mesmo. Eu tava vendo aqui agora. Eu peguei a tampa dele aqui, né? Pra fazer uma limpeza e colocar aqui. Eu tava vendo agora. Dá pra vocês ver os furinhos lá, ó. Tá vendo, ó. Lá no cantinho, lá. O alto-falante dele tá todo rasgado, ó. Tá vendo? O alto-falante desse radinho tá todo rasgado. Olha lá, ó. Olha lá, todo rasgado. Eu vou tirar ele aqui. Tá? Só um minuto, só. Aí, ó. Tirei o alto-falante aqui pra tá mostrando pra vocês. Olha aqui, ó. De fora a fora. Eu nunca vi isso acontecer. E olha aí. O alto-falante novo, né? Aqui, ó. Pra você ver, ó. Tá até aqui os par... Tá colado, né? Então vou ter que colocar... Deixa eu ver se eu tô tendo mais aqui ainda. Ixi. O alto-falante é coisa que não falta aqui. E aqui, ó. Colocar um original. Original. Coisa linda. Então vamos lá, então. Vamos colocar, ó. E começar já no rádio do pai dele. Depois eu volto com o rádio aí do pai dele, né? Do caverna. Pronto já também. Pro vídeo não ficar muito grande e enjoativo. Valeu, turma. Um abraço. Fala aí, turma. Agora ela vai mostrar toda a imponência aí do VR9000. Do caverninha. Já tá bem limpo, né? É... Vamos ver como é que ficou. O S-meter dele não deu proveito. Eu tive que trocar um. O S-meter mesmo, tá? Não deu proveito. Foi colocado um zero. É... Note bem a iluminação, né? Então, durante o dia não há necessidade de ficar iluminação, porque até então você não vai ver. Mas, à noite, se quiser fazer um charminho, você vem aqui e liga a iluminação. Tá aí, ó. Toda a imponência do VR9000. Vamos ver como é que o radinho ficou. Vamos ver se tem alguém falando. Tá devagar. O AM tá paradão. Vamos procurar as bandas. Sem propagação. Ih, aí lascou, hein? Ó. Sem propagação. Vou procurar alguém aqui e já volto. Vou ficar devendo essa pra vocês aí, ó. Deu um rolê aqui, todo aqui, ó. Ó. Sem propagação. Ó. Esse freqüencímetro dele é aquele lerdo, ó. Tá vendo? Ele tem um delay ali no... Vamos ver se a gente acha em AM mesmo, né? Olá, olá. Boa tarde, boa tarde. Tem algum... Ó, o S-Meter tá batendo lá no fundo, hein? Tem que ajustar ele. Algum motor aí copiando o J. Alves testando o equipamento aí? Boa tarde. Fala aí, Jota, beleza? Tá chegando, chique, materializado aí, positivo. Ok, Macanudo. Tranquilo. Chegando aqui também de belíssima forma. Bacana a joia aqui, tá bom? TKS aí, um abraço, câmbio. Câmbio, positivo, beleza? Abraço aí também, vai dar gajada. Chegou o finalzinho aqui, mano, positivo. Positivo. Bom, só faltou aqui, né? Ajustar o S-Meter, né? Que eu coloquei novo e não ajustei. Vou ajustar ele, tá? Vamos ver como é que ficou o eco dele agora? Alô, alô, alô. Oi. Ligando o eco. Oi. Agora nós temos a voz de robô. Um, dois, três. Oi. Oi. Alô. Oi. Oi. Alô. Oi. Alô. 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 Tubarão. Agora repete. Tubarão. 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 Coisa linda, hein? Oi. Vamos ver quanto que o rádio tá mandando aqui, né? Alô. Coisa linda. Show de bola. Vamos ver a banda quanto que tá mandando. Agora tá bacana. Vou tá mostrando pra vocês a placa do rádio, né? Nem parece mais a mesma coisa. Tá? Deixa eu acender a luz aqui. Aí. A placa do rádio. Toda limpa, retrabalhada. Rádio sintonizada. Tá? Limpa, limpa mesmo, tá? A placa aí. Os fios embaixo. Tudo preso certinho. Tá? Placa de eco retrabalhada. Bias controlado. Olha lá. Monteirinha. Tá no último, né? Por isso que... O pessoal tava... Pera aí que eu já volto. Pera aí. Pera aí. Aí. Tô muchísima. Tá noção de tudo. Tá noção de tudo. Agora coroa. Bye. Lito dafunded. Adulante. Lito. Flacuero,就可以. Colauhaná. Sem propagação mesmo Olha esse plano aí Oi, ponteiro agora ajustado Certinho, alô Coisa linda, hein? A banda, alô Oi Oi, alô, alô Oi, controle de na mic, né? Desliga da lâmpada Coisa linda, hein? Show de bola É Oi, alô, alô Oi, oi, alô Um, dois, três Oi, alô É Vamos deixar aqui, ó Ó Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo mostrar aqui, tá? Sem ruído, tá? Bom, enquanto não tem propagação e o rádio do Caverninha já tá pronto, né? Vai esperar abrir a propagação pra depois fazer um teste bacana com ele Vamos partir pro rádio do PAPS O Cavernão agora Vamos lá, então O meu nome é sintonia do J. Alves pela segunda região Ondas Verdes do Estado de São Paulo Nas proximidades de São José do Rio Preto O Playboy tem sempre o prazer e alegria de escutar esse macanudo velho Porque quando eu tenho dúvida, eu também ligo pra ele e de madrugada, tá? Ele ainda nem tomou café da manhã, ele já pulo da cama, pega o telefone e atende o Playboy Boa tarde, J. Alves Saudações, meu amigo Como é que tá? Me diga tudo, não me esconde nada Ok, Playboy Tá aí, ó Propagação não tá ajudando muito hoje Chovendo muito pro lado de cá Relampiando também Tá pegando muito estática aqui no rádio Tá bom? Testando o rádio do Caverninha Daqui a pouco eu vou testar o do pai dele, do Capitão Caverna, tá bom? Ô, Playboy É um VR 9000 A gente deu uma alinhada nas coiseiras, nas trapizungas por aqui, tá? Ô, Playboy Tá tubarão aí Chegando pra tudo quanto é lugar, câmbio Ok QSL total, viu, J. Alves Tá alinhando aí o VR 9000, MK2 Bacana, viu Tá chegando pra mim aqui com o sinal de 56, tá? Propagação não tá essas maravilhas, tá oscilando 56? O rádio aí tá chegando a LC, tá? O áudio tá limpo e cristalino 20-0, 27-415, ponto-0-0 A voz tá saindo como se estivesse falando no celular QSL ou J. Alves Ok Positivo, Playboy Vai dando prosseguimento Pronto, que agora eu vou testar o do pai dele, que eu ajeitei aqui também O Brasil com o Prata Curitibano Aqui é a RGN 27-415, ponto-0-0 E o Playboy por aqui, ó No meio da floresta do estado do Amazonas Batendo um papo aí com essa rapaziada aí do Brasil e o mundo Ok, bom Beleza, eu vou colocar o outro rádio aqui Esse aqui é o do Caverninha, já tá testado Vamos passar pro rádio do Playboy agora Do Playboy, do Capitão Caverna Olha eu munhecando tudo aqui Já eu volto Tá doido, Beleza Aí o encontro foi qualificado ali com todo japonês chorão E logo depois já foi o todo 0-4 Correia do salsicha Bacanudo que carrega uma geladeira deitada Na verdade, uma mamadeira deitada, né Ô, Beleza O 0-4, ele tava direcionando pra Arasatuba Capitão do Boi Gordo Ou já tava de retorno pra Umarama, Capitão da Amizade Vertei, Playboy Ok, pus aqui na 27420, né Fala aí, 420, fala aí Ok, 27420.00 Então, Capitão vai surra Um pequeno toquezinho na viola Só pra fazer aquele Ok, pô, Gil É, lá tá lotado, lá Tá ok, afinei a viola aqui Tá bom, ô, Playboy Fazendo o teste, é Capitão Caverna, tá O rádio é do Capitão Caverna, a capa Ok, Benetton O que é que é que é o Benetton 1, J. Alves Tá transmitindo aí com o rádio do Capitão Caverna, né Tá doido, eu tô escutando um abatimento do Benetton Aqui em 420 Tá dando abatimento aqui em 420, J. Alves Parabéns aí Vou desligar tudo Trovão, 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 trovão Vou desligar por aqui Muito trovão e raio Ok, aqui também Eu vou tá desligando aqui Um abraço, fica com Deus Tchau, tchau TKS Tá aí, gente É, tá relampiando bastante pra cá também Tá vendo aqui, ó Esse aqui é É os raios Mas tá aí, tá testado o rádio do Capitão Caverna Um abraço, tchau Fui Tchau Tchau